E aí, like, like, has aqui, baby, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu estou aqui para cumprir o desafio de desenhistas do Tik Tok. Nossa, eu bati no mano ali. Bom, se você é mais da parte artística do Tik Tok, já deve ter passado algum vídeo na sua For You, que era desafio para você criar um personagem, tá? Que era, tipo assim, se você nasceu em fevereiro, você tem que fazer um personagem com cabelo longo. Se você tem mais de 14 anos de idade, seu personagem tem que ser um elfo. Coisas dos tipos, sabe? E eu acho isso bem legal. E bom, se vocês gostarem, quiserem que eu faça no meu perfil do Tik Tok também algum desafio desse para vocês, é só comentar aqui embaixo. Inclusive, meu Tik Tok é esse que está aparecendo aqui na tela, ok? Então, se tiver muito comentário pedindo para fazer desafio lá no Tik Tok também, eu faço. Então, beleza, né? Vamos ver o que esses artistas vão desafiar a gente a fazer hoje. Eu quase engasguei para o chiclete, não gravei máscara no chiclete. Hoje eu separei dois vídeos para a gente fazer os desafios. Um vídeo é para a gente criar um super-herói e o outro vídeo é para a gente criar uma princesa. Eu vou fazer todos no mesmo papel, no mesmo quadro. Mas vamos ver no que vai sair isso daqui. Oi, gente! Hoje a gente vai criar um personagem com o tema super-heróis. O poder do personagem vai ser escolhido pelo lugar onde você mora. Se você morar em uma casa, você vai escolher qualquer poder que não seja um elemento da natureza. Mas se você morar em apartamento, o seu poder pode ser água, terra, ar ou água. Se você não mora nem em casa, nem em apartamento, você pode escolher o que... Tá, eu moro em uma casa, então eu vou desenhar basicamente qualquer poder, exceto de água, de terra, de fogo e de ar, porque são os elementos da natureza. Então vamos pesquisar aqui no Google, porque eu realmente não sei que poder que eu vou fazer, mas vamos pesquisar aqui no Google. Aqui, animar objetos. Esse aqui eu acho uma boa, eu vou fazer com animar objetos. Algumas partes da roupa do seu personagem vai ser escolhida pela sua estação do ano preferida. Se sua estação preferida for primavera, você vai adicionar um chapéu ou uma tiara. Se for outono, um símbolo do seu personagem. Se for verão, uma máscara. Se for inverno, uma capa. O bônus é opcional, então você vai escolher se você quer fazer ou não. Se você tiver irmão, o seu personagem vai ter que estar segurando algum objeto. Se você for filho único, você vai adicionar algum animal ao seu desenho. A cor da pele será a sua cor preferida. Na verdade, eu nunca parei pra pensar qual é a minha situação do ano favorita. Mas, verão, as coisas ficam muito quentes. Inverno, as coisas ficam muito frias. E outono, eu não sou muito da vibe de laranja, marrom, coisa caindo. Não. Primavera, é tudo mais alegre. Não é nem frio nem quente. Então, primavera. Então, temos que desenhar um chapéu ou uma tiara. Na hora do desenho, eu decido. Sim, pra quem não sabe, eu tenho irmãos. Dois, no caso. Então, eu vou ter que desenhar um objeto. Não sei o que, mas a gente vai ver na hora do desenho. E a minha cor favorita vai ser a pele do personagem. Cara. Eu não sei se vocês sabem qual é a minha cor favorita. Mas... Eu vou fazer um Smurf. Nesse momento, vocês devem estar pensando. Mano, como assim a Gabi vai desenhar o papel? Enfim, né? Bom, eu ia até fazer, né? No computador. Só que minha mesa digitalizadora não tá colaborando comigo. Várias vezes ela já me deixou na mão nesses últimos dias. Então, eu desisti de tentar desenhar nela. Eu preciso urgentemente comprar outra mesa digitalizadora. Porque senão, moeu tudo. Bom, então, eu falei assim. Vou fazer no papel e depois eu vou digitalizar o desenho no Ibspent. Porque era o jeito, né? Porque eu nunca consegui colocar a câmera numa posição que ficasse bom de assistir eu desenhando no papel. Tipo, essa posição é horrível. Porque eu tô desenhando de lado, literalmente. O certo é você colocar por cima, sabe? Tipo, uma forma que a pessoa vê você fazendo desenho reto. Mas eu não consigo fazer isso. Então, é. Um dia eu consigo. Vou conseguir. Finalmente, eu vou gravar pra vocês um vídeo totalmente no papel. Sabe? Enfim, ignorem. Essa coisa que eu tô desenhando é a super-heroína. Ela tem o poder de animar objetos. No cenário, vocês vão ver o poder dela em ação, entre aspas. E eu fiz ela segurando esse bastão. Que ela, tipo... É tipo um bastão do Cat Noir, só que esse bastão consegue fazer os objetos se moverem. Então, eu achei super legal. Inclusive, tem esse coraçãozinho na ponta do bastão. Que esse coração carrega todo o poder que ela tem. Então, se esse coraçãozinho quebrar, já era. O look que eu fiz pra ela foi bem clássico de super-herói. Que, no caso, foi uma bota muito grande. Um maiozinho com cinto. E, tipo assim, tem uns detalhes transparentes na calça e na blusa. Vocês vão ver depois que eu finalizar o desenho que eu pintar, no caso, né? E ela também tem uma tiarinha. Que é o requisito do desafio. Que, como eu gosto de primavera, eu tinha que fazer uma tiara ou um chapéu. Então, ficou uma tiara que depois eu vou incrementar ela no final. Então, ficou assim a nossa super-heróina. Que eu ainda não sei o nome dela. Mas a gente vai decidir isso no final do vídeo, tá bom? Depois eu vou pintar ela junto com uma princesa que a gente vai criar agora. Beleza, agora vamos pro segundo desafio. Que é pra criar uma princesa. Que é de outra pessoa esse desafio já. Mas vamos ver no que vai sair, né? Vamos ver. Oi, vamos fazer uma princesa? Vai funcionar assim. O vestido tem que ser da cor das paredes do seu quarto. Já o estilo vai depender da região em que você mora. Se você mora no norte, manga três quartos. Nordeste, alçinha ou regata. Centro-oeste, manga curta. Sudeste, manga longa. E sul, sem alça. O cabelo tem que ter o penteado da princesa que você mais gosta. Pode ser princesa da Disney, de livro, videogame, de onde quiser. E a cor tem que ser da cor do seu cabelo mesmo. Vamos para os acessórios. Se você tem 60 ou menos de altura, adiciona um colar. Um 61 ou mais, adiciona brinco. E se você está usando meias, coloca lulas. Não esquece da tag, desafio ilustralista. Extras. Os olhos devem ser da cor que você gostaria que os seus olhos fossem. Se você pudesse escolher qualquer cor. Isso mesmo. Vermelho, amarelo, branco, qualquer cor mesmo. Já usou uma fantasia de princesa? Então a coroa tem que ser parecida com a que você usou. Vamos usar o nome? Ele deve começar com a última letra do seu primeiro nome. Apresento a vocês a princesa Yavanna. Bom, começando aí a desenhar a princesa. Bom, eu não sou muito de desenhar princesas. Quando eu era menor, eu adorava desenhar princesas com vestidões bem grandes e tal. Mas hoje em dia eu não gosto muito. Eu não sou muito familiarizada com isso. Então eu comecei fazendo ela. Não sei porque eu desenhei perna. Porque eu sabia que o vestido ia ser muito grande. Mas ok. Levamos esse fato. Mas bom, sinceramente. Eu acho que o que eu mais gostei de fazer foi a princesa. Porque ela tinha mais detalhes. E a menina colocou mais especificações. Eu achei isso super legal. Inclusive, a princesa dela ficou muito bonita. Ficou super diferente. Eu gostei bastante da princesa dela. Que eu esqueci o nome agora. Mas enfim. Ah, e falando em nome. Ela inclusive falou assim que o nome da princesa ia ter que começar com a última letra do teu primeiro nome. E pra quem não sabe, meu nome é Gabriele. Então ele termina com Y. Então o nome da nossa princesa tem que começar com Y. Então vamos pensar no nome com Y. E bom, o estilo do vestido foi escolhido pela minha região onde eu moro. Eu moro na região sudeste do Brasil. Então eu tive que desenhar um vestido de manga longa. Bom, e a cor do vestido da princesa seria a cor da parede do meu quarto. A parede do meu quarto é tipo um cinza bem claro, quase branco. E eu fui até minha mãe perguntar que cor é essa. Ela disse que se chama crômio. Nome esquisito pra cor, né? Mas enfim. É um cinza bem, bem claro. O penteado da princesa teria que ser o penteado da minha princesa favorita. Eu tenho duas penteadas favoritas. Que no caso é a Cinderela e a Merida. Dessa vez eu decidi desenhar o cabelo da Cinderela no filme LiveX. E ficou desse jeito. Aí eu coloquei luva porque eu tô usando meia no momento. E a coroa foi inspirada numa fantasia que eu usei pra uma festa fantasia. Que eu fui vestida de bela, de bela e a fera. E ela também tá usando um colar. Porque eu tenho 1,60 de altura ou menos. É. Tá bem? Agora bora pintar o desenho. Bom, sim. A pele da super heroína é azul. Porque ela disse que a cor teria que ser a minha cor favorita. E minha cor favorita é azul. Então eu desenhei um smurf. Com a pele azul. Maravilhoso. O cabelo eu fiz verde. Eu não sei porque eu achei bonito. Então eu fiz verde. Aí a roupa eu fiz meio que um degradê de azul. E essa parte transparente. Aí é um tecido mais transparente com glitter. Muito chique. E o bastãozinho dela eu fiz ele cinza com azul. Aí já a princesa também tinha algumas especificações. Por exemplo, a cor do cabelo teria que ser a cor do meu próprio cabelo. Porque meu cabelo é azul. Então eu pinto o cabelo dela de azul. O olho teria que ser uma cor que eu gostasse. Então tipo, eu coloquei azul também. O vestido, ele tinha que ser da cor da parede do meu quarto. Que eu esqueci o nome da cor. Mas enfim, é tipo um cinza. E esses outros detalhes eu fiz azul pra combinar. Não tinha especificação, né? Então eu fiz assim. Ok, depois eu fiz um cenáriozinho no desenho. Eu não acho que combina muito com o desenho. Esse cenário. Mas enfim, né? A gente tenta, né? Eu só fiquei imaginando a super heroína, que eu ainda não sei o nome. Viajando no tempo. Porque ela é super diferentona do pessoal que mora nessa vila. Eu até desenhei os objetos que ela tá animando. Porque o poder dela é animar objetos. O nome da princesa desse reino é Princesa Yumi. E bom, ela tá fazendo amizade aí com a super heroína. Que eu ainda não sei o nome. Que ela foi aí de intrometida, né gente? O que ela tá fazendo aí? Não sei, não me pergunte. Mas ela tá aí de intrometida. Deve estar atrás de uma missão. Alguma coisa do tipo. Então foi esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. E comentar o que você achou do vídeo. Que é muito importante o seu comentário. Beijinhos azuis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.